12 e 70 eu me feio pra me brigar 12 e 80 eu me feio pra me manchar 12 e 90 eu me feio pra cantar Eu me vou pra jogar no chão pra tu pisar Fiz em cima da cabeça da sequência Fiz em cima da cabeça da sequência Fiz na 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 cabeça da sequência E pega o colidante, a sua fala não faz um prazer, então faça o cara lá Para a na te domicone, para a na te domicone, para a na te domicone, é só porque é que eu não entro Para a na te domicone, para a na te domicone, para a na te domicone, é só porque eu não entro PAM BATANILHOS PAPA BATANILHOS Pra te smoking, pra te smoking� normas É quem pega autoridade, que dá uma 1968 Quem pega autoridade, fica na cabeça do sacaná Se pega um território, fica na cabeça do sacaná Você abriu, você abriu, você abriu o céu Você abriu, você abriu o céu Você está em casa de vermelho Sobe anjo, abraça e anjo Sobe anjo, recebe anjo Alfre Coral Para de com弓ô, para de cacete, permite um poles abrigir Se abriu, se abriu, se abriu o céu Se abriu, se abriu, se abriu o céu Se abriu, se abriu o céu Carisca, para de verdade Se abriu, se abriu o céu Se abriu, se abriu o céu É a fonte, a pavão, vai estar no portafé Para de com弓ô, para de com弓ô os baró de bunda no chá de todas as bombas e tchau ele vai camaiar ele vai camaiar ele vai camaiar dentro do meu lar ele vai ele vai ele vai ele vai camaiar ele vai ele vai camaiar o parou passou ele passara ele massa neste lugar ele passa na minha vida ele passa na ver ele resta ele passa na penetrar o parou ele passa no passado Ele passa pra lá, ele passa, ele passa na pé vai ele passar Águia baixando o outro, óia maixar Águia baixando o outro, óia maixar Águia baixando o outro, óia maixar Águia baixando, óia maixar Águia matcha, óia maixar Águia má, repackar, repackir na Uns açaí, seter na bala, vem ar Deme é mat traditions, só pesquisar alguém Águia taxa do outro, óia maixar Joga na chão, pega a chão que não tem você Ota o que você E o seu marido, tem parão de fogo aí Tem parão de fogo aí, tem parão de fogo aí Tem parão de fogo nesse lugar, tem parão de fogo pra quem rica Tem parão de fogo, olha a chão Joga na chão, olha a chão, olha a chão Joga a macha, bota a macha, no bando da macha, bota a macha, no bando da macha O farão desolte na briga, o farão desolte na briga, ele na prende a graça, bando eu não dida, vai me descoar O farão desolte na briga, ele pega, ele passa, o farão desolte na briga, o farão desolte na briga Música Música Música